E olha só, quem tiver o carro ou a moto apreendidos por alguma irregularidade, hein? Prudente já pode preparar o bolso. Com a terceirização do pátio de veículos, já tá valendo a tabela com os novos valores de guinchos e diária. As novas diárias dispararam e já estão sendo praticadas. O valor para os carros saltou 352%. Já para as motocicletas, o reajuste é ainda maior, de 705%. Quem tem carro apreendido pagava em torno de R$ 9,00 a diária. Agora o valor é maior que R$ 43,00. Motocicletas eram cobrados R$ 4,00. Com a terceirização, passou para R$ 38,00 o dia. E o custo também vai sofrer reajuste anual. Segundo a prefeitura, as taxas estavam defasadas há anos. E havia um déficit de R$ 400 mil para manutenção do pátio anualmente. Ainda de acordo com o executivo, os novos valores servirão para que a empresa vencedora da licitação consiga operar e fazer as mudanças necessárias, inclusive para deixar essa área e implantar o novo espaço. Os valores de remoção também foram alterados. A taxa de guincho era de R$ 130,00 em dias úteis e de R$ 150,00 aos finais de semana. Agora custam R$ 382,00 para motocicletas e R$ 432,00 para carros. Veículos pesados ficaram com taxa de guincho de R$ 818,81 de diária. Atualmente, o pátio na Avenida Juscelino Kubitschek comporta 2 mil veículos. Tudo será removido para o novo local, às margens da rodovia Assis-Chateaubriand, próximo ao aeroporto. Conforme a prefeitura, o contrato tem outorga de 59% mais o imposto sobre serviços das notas dos leilões, que até então não acontecia. A arrecadação deverá ser revertida exclusivamente para melhorias no trânsito prudente. Tchau, tchau.